Família Afton conhece a família da Vandinha criada pela Galaxe Vou deixar esse personagem aqui, se você sobrou o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Ai, eu tô tão entediada, não há nada pra fazer nessa casa Eita, o que apareceu? A Galaxe Ouvi dizer que você está entediada Sim, tipo, muito Bem, não se preocupe, não estará mais tão cedo Eita, tá chegando a visita, você pode, por favor, procurar o Ennard? Sim, claro Quem vai atender a porta? Vai, Liz Eita Pera Ela não fechou a porta, ela saiu, mas não tinha tocado a campainha Eu estou doidona A Vandinha Eita Com licença Posso saber por que você está aqui sozinha Além disso, você me parece familiar Você é tão colorida Eita Espera, você é a Vandinha Adams Oh meu Deus, eu sou uma grande fã sua Você é minha fã? Sim, eu te adoro Vejo que você tem asas Sim, eu sou manjinha Isso é horrível Gente Tadinha Ah, espere Esqueci que para ela, coisas ruins, significam coisas boas Você quis dizer legal? Legal Acho que sim Ah, tá Agora entendi Eita, quem é isso? O irmão da Vandinha? Eita Nossa Ela conseguiu proteger a Liz Você estragou toda a diversão Sim Oi Feioso Eu também sou sua fã O que é essa coisa na sua cabeça? Ah, é um laço O Feioso está indo embora Aqui, experimente Você está muito bonita Ficou fantástico em você Vem comigo Eu quero lhe mostrar uma coisa Eita Vai levar ela para a casa dela Essa é uma parte da minha casa Essa é uma parte da minha casa É o meu lugar favorito Sua casa é grande como a minha Vandinha, você pode me levar para a sua casa? É, ok Eita Olha quem está ali É a mortiça O que você está usando na sua cabeça? É um laço A minha amiga que me deu Tire-o Sr. Adams Deixa a Vandinha usá-lo Quem é você? A amiga da Vandinha Meu nome é Elisabeth Oi Elisabeth Gosto das suas ossos e aurela Obrigada Ih, é o que o Feioso encontrou? O Cece Então seu nome é Cece Sim Feioso Você quer ver o que eu criei? Sim Por que não? Olha quem está ali Meu Deus Nossa O filme é o filme que a Elisabeth nos fez assistir Ganhou vida Ele é o Gomes Adams Eu sei E para de apontar para ele É falta de educação, tá bom? Você aponta para as pessoas 24 horas por dia Sete por semana E não pode dizer nada Para de perturbar seu próprio pai Vai Você quer dizer velhote? O que eu fiz para você, hein? Muitas coisas Velhote Nossa O que está acontecendo? Quem diabos são vocês? Vocês são tão estranhos Eu sou seu pesadelo Ih, ele é só um velhote Que precisa da sua cadeira de rodas Eita Olha o que apareceu agora Senhor Adams Conheça a minha mãe Prazer em conhecê-la Ah, eu mesmo Ah, Martíssima Peraí A Vandinha está indo embora O que ela está fazendo no meio do mato sozinha? Você se chegou Vandinha Oh meu Deus Esse é o melhor dia de todos Você está machucado? Não Eu estou bem Obrigado Posso saber Por que você está aqui sozinho? Eu só vim aqui Para sentar do lado de fora Ah Tudo bem O feio azul vai tacar uma O que é isso? E o pai dele viu? Minha nossa Onde foi que ele tacou aquela Você usou todos eles? Claro que sim Claro que sim E o feio azul foi embora Se mostrar onde ele tinha jogado Aquela bomba Será que é onde a Vandinha Mais os CC estão? Enfim Estou bem curiosa para saber O que essa história vai dar Lembrando que ela é traduzida pela gente Mas é criada pela Galaxy E o link do canal Ela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Vou lá Deixa o vídeo Se inscreve Deixa o like Se inscrevam E eu vou ficando por aqui Muito obrigada A todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui